Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, que entou na tela da TV em Tempo, cadê os aplausos, Ricardinho? Que entou na tela da TV em Tempo, e olha só, quero agradecer já a sua audiência, tá me vendo aí, é 10 horas, é mais velho, 10 e 1, 10 e 2, eu espero que você fique comigo até o final do programa, até as 11 horas, eu preciso da sua audiência, eu preciso que você não saia de casa sem sair, claro, bem informado com as informações que você colhe aqui, assistindo o programa Na Mira, sabendo tudo referente à segurança pública, tudo certo? Como é que foi a quarta-feira? Tranquilão, tudo certo? Daniel Barbosa, quarta-feira foi boa, foi top, e aí, Rui Mendes, tudo tranquilo? Tudo certinho? Então é dessa forma que a gente vai iniciar o programa hoje, e você vai acompanhar nessa edição, gente, muita ocorrência que aconteceu na madrugada, à noite dessa quarta-feira, até agora de manhã. Nessa edição você vai ver que um grupo de assaltantes ficou ferido depois de perder o controle de um carro roubado durante uma perseguição policial, e isso foi aonde? Na zona centro-sul da capital. Na fuga, os bandidos ainda atiraram contra os PMs. E a informação que me alegra, um dos criminosos foi baleado. Ah, Luiz, tu deseja morte de bandido? Não, mas pra mim, ele caído sim, policial não, nem gente de dentro, tá certo? Você vai ver também que uma mulher conhecida como a Dama do Tráfico, é, a Dama do Tráfico, ela foi presa na zona norte de Manaus, ela estava em posse, minha gente, de mais de um quilo de entorpecente. Então, pra essa dama aí, ó, cheque mate, meu povo. E mais, um caboclo de 22 anos foi preso por tentar matar duas pessoas aqui em Manaus. Tá aí, ó, essa peça rara aí, ó, bonito, né? Gente, vinda pra caramba! Tudo isso e muito mais a partir de agora no meu, no seu programa da Mira. E olha só, meu povo, começou, começou. Ricardinho, coloca a sirene porque o programa da Mira já tá no ar. Olha, eu quero pedir pra que você possa ligar pra cá, né, gente? 3-3-0-7-39-50, 3-3-0-7-39-5-1 e 3-3-0-7-39-5-2. Luiz, eu não tenho como ligar pra telefone fixo, eu tenho uma solução, meu povo! Libera o WhatsApp. Tá aí, ó, 9-9-3-27-6-6-4-9, manda a sua denúncia. É claro. Manda a sua ocorrência, diga aí o que que tá acontecendo na sua rua, nos seus becos e vielas, e claro, também no seu bairro. É importantíssimo você denunciar. Fique tranquilo que a gente não vai mostrar o seu nome, a sua denúncia vai aparecer aqui, ó, na tela do Namira e com certeza, né, os policiais que nos assistem, tanto da ROCAM quanto da Força Tática, vão atrás desse tipo de ocorrência que você tá denunciando pra tentar prender essa bandidagem que tá solta e achando que a cidade é deles, tá certo? Quero agradecer a sua audiência, você que me assiste, pelo Facebook! Vai o seguinte, compartilha, 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 e diz que o programa do Namira já está no ar. E vamos abrir, olha só, com essa situação, uma tonelada de pirarucu ilegal foi apreendida no porto do São Raimundo pelo Batalhão Ambiental. E quem traz as informações é a Cheiavna Nascimento. Colocaram a morena no sol, na tela do Namira. Bom dia, Luiz. Bom dia pra você que assiste ao programa Namira. Nós estamos aqui no porto do São Raimundo, onde uma embarcação que foi apreendida por volta das 3 horas da manhã de hoje, no porto da Panaí, foi trazida com mais de 4 toneladas de pirarucu ilegal vindos do município de Juruá. Como você pode perceber nas imagens do seu Carlos Luiz, esse pirarucu está todo sem o lacre, não tinha a documentação necessária. E pra falar mais um pouco sobre essa apreensão, nós vamos conversar com o Tenente Rosival, que é do Batalhão Ambiental. Bom dia, Tenente. Esse pescado estava vindo do município de Juruá. E como foi que ocorreu a apreensão desse material? Foi por volta de 3 horas e 35 da madrugada. A polícia militar, através do Batalhão de Policiamento Ambiental, estava realizando fiscalização de rotina na Orla de Manaus, quando foi realizada a fiscalização ambiental na Feira do Panaí, no Terminal Pesqueiro. Quando a guarnição chegou ao local, foi avistada que uma embarcação estava descarregando mantas de pirarucu. Em seguida, a guarnição realizou a abordagem na embarcação. Foi questionado o proprietário sobre a documentação legal e os lácteos do pescado. O mesmo informou que não possuía. Diante dos fatos, o pescado apreendido em torno de aproximadamente 4 toneladas, foi apreendido, bem como o responsável foi apresentado na DEMA para os procedimentos legais. Tenente, eles fazem essa pesca constantemente, trazem para cá do município de Juruá. Como é que funciona? O responsável nos informou que ele fica durante um tempo fazendo a coleta desse pescado. Ele falou que não era só dele, ele falou que eram diversas famílias aí de uma comunidade do Juruá que realizam esse pescado. Ele realiza essa coleta e faz a venda aqui em Manaus. E essa embarcação vai ser levada para onde? Esse pescado vai ser levado para onde? Vai ser destinado à entidade? Como é que vai fazer depois dessa apreensão? A embarcação, depois dos procedimentos da Polícia Civil, será liberada. Já tem um quantitativo de pescado aí que é legal. O pescado ilegal que foi apreendido será doado aí para entidades carentes, a qual ficará encarregada aí a Polícia Civil de fazer essa doação. O senhor falou que tinha outros tipos de pescado na embarcação, qual eram esses tipos de peixe? Ele tinha em um porão aí separado um pescado ilegal, pirarucu também, que estava devidamente legalizado com as motas e os lacres. Obrigada, tenente. Lembrando, Luiz, que o pescado do pirarucu é ilegal durante todo o ano, apenas permitido com autorização do IBAMA em áreas de preservação. E outras pessoas estavam nessa embarcação também, que eram passageiros vindos do município de Jurá, que permanecem no barco e o condutor foi levado à delegacia especializada em crime ambiental e será autuado aí por pesca ilegal do pirarucu. Volto com você no estúdio. Obrigado, Cheia Evna. Tira a morena do sol, Narita, pelo amor de Deus. Olha só, meu povo, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu preciso confessar, meu povo. Eu já comi iassá assada ilegal, meu povo. Eu não acredito nisso. Tô confessando pra você, mas isso faz muito tempo, é claro. Quando eu era menino, eu nem sabia que era ilegal, meu povo. O camarada colocou aí a saco, um casco assado e um limão ali do lado. Eu peguei e passei o limão e comi. Eu não sabia que era ilegal, meu povo. Pelo amor de Deus, mas agora que eu sei, eu faço tudo certinho, tá? Agora, minha gente, olha a quantidade de pirarucu que foi aí apreendida. Meu Deus do céu, gente, isso daqui é muito pirarucu, né? Isso é mais de uma tonelada. Isso é mais do que eu e todo mundo do Grupo Fat Family junto. Meu Deus do céu, minha gente, olha só a quantidade de pirarucu. E agora, agora, ó, sofre quem? Sofre o camarada que pescou, né? Sofre o camarada que tava transportando, né? O camarada que estava transportando. E sofre o dono do transporte. Aí, o que acontece com esses três aí? Tão lascados, tão lascados. Bom, corre o risco de ser preso, mas aí é engraçado, né? É engraçado, animal bosta, porque quando a polícia chega e apreende, Ele pergunta, é de quem? Aí, camarada, não sei, não sei. É de quem? Rapaz, não é meu, não. Não é meu, não. Nem vi, nunca nem vi, né? Já vem com aquela história, aquele camarada, aquele meme lá. Nunca nem vi. Que dia foi isso? Nunca nem vi. Ninguém sabe de nada, né? Mas é importantíssimo o trabalho da polícia ambiental. Um grande abraço pro tenente Rosival, que estava nessa ocorrência aí. E, claro, deixa bem esclarecido a situação pra você amazonense, pra você do interior, pra você da capital. É ilegal a pesca do pirarucu durante o ano inteiro, somente com certificação do IBAMA e dos órgãos competentes. Então, meu amigo, quer fazer a coisa certa? Procura os órgãos certos, né? Pra que você possa estar bem certificado e, claro, fazer tudo direitinho. Minha gente, é dessa forma que a gente trabalha. Tá, vamos pra cá, Daniel Barbosa. Eu quero chamar a primeira denúncia no WhatsApp. Coloca aí, minha diretora. Olá, bom dia, Luiz. Avenida D. Pedro 1, próximo ao supermercado. Não vou dizer que eu não tô sendo pago, né? No beco do Henrique, desse beco sai na Praça do Prosamin, da Sap... Meu Deus do céu, o que tem de ocorrência na Sapolândia, meu amigo? Eu tô pra ficar aqui pulando de um lado pro outro. Tanto sabe que se fala aqui dentro do programa. O bairro do Alvoradão, tráfico muito perigoso. Eles andam armados na praça mesmo. Quem comanda é a Patrícia Carla e Eric Patrick Silva. Além do Tiago Buxudo. Rapaz, Tiago Buxudo, Miri, Wagner da Silva, Nascimento, Robson... Rapaz, é muita gente. Eu quero chamar a atenção aqui dos policiais da ROCAM, dos policiais da Força Tática. A ROCAM é ali pertinho. É ali pertinho, não custa nada passar ali. Aqui estão os nomes dos camaradas. Coloca em tela cheia aí, ó. Em tela cheia, isso aí, Gesiel. Olha os policiais da ROCAM e da Força Tática. Ó, Patrícia Carla, Eric Patrick Silva, Tiago Buxudo, Miri Wagner da Silva, da Silva Nascimento, Robson Boca. Ainda tem o Dudu e o Dudu, né? Eles são todos traficantes e ficam na praça mesmo. Custa nada dar uma passada lá, né? Luiz, tu pode dizer quando é que eles vão passar aqui? É claro que não, que eu não vou mostrar quando é que eles vão aí justamente para que eles possam ser pegos de surpresa e possam ir cultuar, né? Prestar culto dentro do presídio. Que coisa maravilhosa, né? Já pensou? Rezar o texto dentro do presídio? Que coisa maravilhosa. Pelo menos deixa o grupo já separadinho para lá. Agora vem para cá comigo no Rui Mendes. Deixa eu pedir uma coisa para você. Liga para a gente. Faça o que esse telespectador está fazendo que eu vou atender agora. Primeira ligação do dia no programa Na Mira. Alô, bom dia! Alô? Bom dia, Luiz. Meu amigo, você já está no ar. Você pode meter a bronca. Na verdade, a bronca não. A bronca em outro local. Aqui você mete a bronca não. Vou falar de novo, né? É, amor de Deus. Bota a boca no trombone, meu amigo. E chuta aí, pai. É, Luiz, é o seguinte. Está acontecendo tráfico de drogas. É assalto. É aquele rapaz que estava pichando aqui no programa de vocês. Eles estavam ontem por aqui. Os dois pichando aqui na mesma rua. Onde é a sua localização? Onde é que o senhor está falando? Qual é o local? Eu estou falando da Avenida Brasil. Da Avenida Brasil. E os camaradas que estavam pichando ontem retornaram também? Foi isso? Foi. Ah, meu amigo. Está certo, então. Não se preocupe, não, que a gente vai colocar de novo. Vou pedir até para o Gisele separar essas imagens. Gisele, separe a imagem desses dois camaradas que a gente vai colocar no ar de novo aqui. Porque eles estão achando que a rua é a casa deles. Eles podem fazer o que eles quiserem. Agora eu pergunto para o senhor, o senhor telespectador que mora na Compensa. O que você acha que tem que ser feito com essa dupla aí? Rapaz, eu acho que deve ser preso e não só só ele, né? Entendi, meu amigo. Então, olha só, quero agradecer a sua audiência. Um grande abraço para o senhor, para a sua família e para todo o povo da Compensa. Enche a tela, Gisele, que o povo quer ver quem são esses camaradas. Olha aí, minha gente. Esses dois aí, esse vídeo nós mostramos ontem aqui no programa na Mira. É o vídeo que repercutiu bastante. O pessoal ligou, o pessoal mandou mensagem para falar dessa situação. Os camaradas estavam fazendo o quê? Eles não estão fazendo arte, não. Primeiro que quem picha, né? Que quem picha não faz aquelas outras... Como é que é que se diz, meu diretor? O grafite, né? Não faz o grafite, né? Isso daí é pichador mesmo. Pichador não tem arte, né? A única coisa que esse pichador faz é deixar sujo a nossa cidade. É pintar da cor que eles acham que tem que ser pintado e deixar mais feio. A situação aqui na cidade de Manaus. Esses dois camaradas estavam ali na Compensa, na Avenida Brasil, fazendo o quê? Estavam pichando e colocando letras iniciadas de facções criminosas. E também, né? Da liderança dessas facções. Então é importantíssimo você que está em casa. Você que quer visitar esses dois camaradas. Liga para a Rucam. Liga para a Força Tática. Liga para o programa na Mira. Liga para a polícia. Para a gente colocar esses caboclos atrás das grades. Porque é inadmissível, né? Que esses camaradas fiquem circulando e fazendo esse tipo de coisa na cidade de Manaus. Está certo? Agora, olha só. Quero chamar aqui. Vou aqui no Rui Mendes. Para te pedir o seguinte. Tem mais uma ocorrência no WhatsApp. O pessoal já está mandando mensagem. Acordou hoje aqui, ó. Coloca aqui para mim. Estou aqui nessa daqui, ó. Do Barbosa. Aí, Gisele. Isso aí. Encha a tela. Olha aqui os bandidos andam armados aqui na comunidade Rei Davi. E o Alexandre acompanha para cobrar água e luz para fazer medo para o povo. Aí tem um campo. Logo na entrada, eles ficam lá à noite. Precisamos de segurança. Eles atiram para cima para fazer medo. Ó. Isso fica onde? Na comunidade Rei Davi. Comunidade Rei Davi fica onde? Preciso saber o bairro. Se o senhor mandou agora... Mandou agora, né? Essa mensagem. Fala o seguinte. Manda o bairro aqui para a gente. Para a gente colocar de novo aqui. Mas eu tenho certeza que os policiais já sabem onde fica a comunidade Rei Davi, né? Olha o que está acontecendo, gente. Já não basta o camarada pagar, né? Todo o imposto dele. Aí, eles pagam, né? Para os traficantes. Pagam para os camaradas que mandam ali na comunidade, né? Para poder ficar em casa. Porque se não paga, toma um chute, né? E é expulso da casa. Oi, baixinho. Tudo bem, meu amigo? Tudo certo. Você estava onde? Para sair com outra pessoa, é? Tem compromisso aqui, meu amigo. Olhaçada. Estou brincando, meu amigo. Saudade de vocês. Tudo certo? Como é que foi ontem, meu filho? Beleza. Olha só, meu povo. Os camaradas, os traficantes, cobram ali uma taxa para que a população que mora na comunidade, que já é carente, continue no local. Se essa taxa não for paga, os camaradas, né? São expulsos da própria residência. É isso que está acontecendo aqui em Manaus. E mais, a pessoa que denunciou aqui ainda disse o seguinte, que eles ficam armados em um campo e atiram para cima para meter medo, né? No pai de família, nas crianças, os adolescentes e quem realmente precisa de locais como esse para morar. Ah, minha gente, é inadmissível isso que está acontecendo aqui em Manaus. Mas eu espero não. Eu já tenho certeza que a polícia está trabalhando para conseguir colocar esses camaradas atrás das grades, tá certo? Uma mulher, você sabe, né, que no jogo de dama, bastante sabe que no jogo de dama tem bispo, tem torre, né? Tem o rei, mas tem a dama, né? Tem a dama. E olha só, uma mulher conhecida como a dama do tráfico, isso mesmo, foi presa na zona norte de Manaus. Ela estava em posse de mais de um quilo de entorpecentes. Isso mesmo, não estou mentindo, não. Só que a polícia conseguiu prender ela e deu cheque mate. Quem foi lá conferir tudo foi o nosso querido caçador de almas, Valdir Adriano, na tela do Namira. É isso mesmo, a prisão de Francilene de Souza Amoraz, de 46 anos, mais conhecida como dama do tráfico, aconteceu na noite de terça-feira, lá na comunidade Aliança com Deus, que fica na zona norte de Manaus. Policiais civis do 13º Distrito Integrado de Polícia realizaram uma ação para inibir o tráfico de drogas nos bairros de Cidade de Deus, Alfredo Nascimento, Gustavo Nascimento e também na própria Aliança com Deus. Foi depois de buscas e também denúncias anônimas que os policiais civis conseguiram chegar até a dama do tráfico. Com ela, a princípio, os policiais civis encontraram pequenas porções de cocaína. Mas, ao ser indagada sobre a procedência dessa droga, ela informou que na residência onde ela morava, na Aliança com Deus, havia o restante da droga. E foi lá que os policiais conseguiram localizar meio quilo de cocaína, três tabletes de maconha do tipo skunk, duas porções grandes de pedra de óxido, mas duas porções médias também de maconha, duas balanças de precisão e também uma máquina de cartão de crédito, além também de 3.500 trouxinhas de óxido. Toda essa materialidade, também a suspeita, foram apresentados até o 13º Distrito Integrado de Polícia, onde foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Na tarde desta quarta-feira, a mulher foi submetida à audiência de custódia, onde permaneceu custodiada pelo Estado pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Valdir Adriano, caçador de almas. Agora, Gisiel, separa a imagem dos bombons de caramelo pra mim, Gisiel. Separa as imagens do bombom de caramelo. Na verdade, isso daí ela foi enganada, minha gente. Essa mulher estava trabalhando, ela estava vendendo bombom de caramelo e bombom de mangarataya, né? Você vai ver já já. Coloca aquela imagem lá, Gisiel. Separa aí pra mim, meu príncipe. Olha só, deixa eu dizer uma coisa pra você, né? É tão lindo ver uma mulher trabalhando, uma mulher guerreira, batalhadora, que está buscando independência, né? Está aí o bombom de caramelo. Foca aí pra mim, baixinho. Mostra aí pro povo o bombom de caramelo que ela estava vendendo. Olha aí, gente. Eu acho que ela estava preparando isso daí pra uma festa de aniversário, né? É, pra festa da criançada, né? São Cosme e Damião e espalha pra cá e joga pra lá. É, que coisa bonita. Pra todo mundo ver. Só que, minha amiga, deixa eu dizer uma coisa pra você. Não sei quem que lhe vendeu isso aí, não. Né? Mas isso não é bombom de caramelo. Isso é o quê, Ricardinho? Isso é o quê, Ricardinho? Meu povo, aonde é que nós vamos parar, né? Agora, minha gente, a mulher é bem preparada, hein, baixinho? Bem equipada, tem CNPJ e tudo, que está pagando até no cartão. Mostra aí a máquina de cartão que foi pega. A mulher tem máquina de cartão. Você quer droga no quê? No débito, no crédito? Ou você quer onde? Vai pagar no dinheiro? Não, quer pagar no crédito. Quebra trabalhador. O camarada chega lá e diz, minha filha, eu não tenho dinheiro em mãos. Ah, não tem problema, não. Não, não tem problema, não. Pode pagar no débito, pode pagar no crédito. O negócio é você sair daqui. Cliente feliz é cliente com droga. Cliente feliz é cliente que compra. Cliente feliz é aquele que leva a mercadoria pra casa. Só que agora não tem mercadoria, minha amiga. Sabe por quê? Porque você foi presa. E vai ganhar uma pulseirinha brilhante, aquela pulseirinha de alumínio legal. De alumínio não, né? De ferro, né? Sei lá, de metal, tanto faz. Agora, a bichinha vai ficar tranquilinha. Vai pensar no que fez, né? Titia? Vai ficar tranquilinha. Agora vai jogar muito xadrez. Vai jogar muita dama também, né? Pronto. Acabou. Tá aqui, minha gente. Aqui, ó. Ô. Você tem dinheiro? Não vai pagar no dinheiro? Não, não. Não tem problema. Tem dinheiro hoje? Não. Tem não. Então parcela em 12 vezes, parcela em 4 vezes e sai feliz com a sua droga. Né? Que coisa legal. E não bastando isso, né? Sabe o que aconteceu ainda, Bichinho? Ela fez o seguinte. Ela apresentou documentação falsa pra polícia. É. Isso aqui que você tá vendo é o documento falso que ela apresentou pra polícia pra que ela não pudesse ser presa. A polícia descobriu e aí meteu logo a pulseira e ela ficou presa. Acabou. Menos uma pra atormentar, né? O pessoal ali da Zona Leste da cidade. Aliança com Deus na Zona Norte. É aquela migração ali na Zona Norte, Zona Leste. É aqui, ó. Tô aqui na Zona Norte. Passou pra cá, é Zona Leste. Entendeu? Então é ali naquela região lá. Foi presa, acabou a conversa e vai ficar muito tempo atrás das gás. E eu espero dessa forma. Tá certo? E olha só, minha gente. Deixa eu dizer uma coisa pra ti, Bichinho. Você sabe que aqui em Manaus o pessoal agora que é pego, né? Pela população, pega o quê? Pega a porrada, né? Os camaradas sofrem ali na mão da população. Só que não é só aqui em Manaus não, meu povo. Sabe o que tá acontecendo? Em Manacapuru o negócio também tá virando moda. Os camaradas roubam, a população pega e eles sofrem na bolacha. E quem traz as informações de lá é ao vivo Marcelo Bezerra. É isso, minha diretora? É o Marcelo Bezerra. Bom dia, meu amigo. Olá, olá pra todos que acompanham o programa Na Mira. Nós estamos exatamente aqui no centro da cidade de Manacapuru, na Avenida Fausto Ventura, na rua Fausto Ventura, melhor dizendo, onde que por volta de 20 horas e 30 minutos na noite desta quarta-feira aconteceu aqui uma atitude muito difícil, sabe? Os moradores passaram por momentos de tensão. É que uma dupla de assaltantes, na verdade era um trio de assaltantes, estava andando por aqui pela avenida quando abordou uma jovem que estava com o celular na mão, só que dois deles, a população percebeu logo, rápido, dois deles conseguiram escapar. E um, um não teve a mesma sorte não, viu, Luiz? A população pegou ele e deu aquele trato básico, né? Foi espancado a quase a morte, né? Foi espancado a quase a morte. E você vê as imagens aí, muita gente aqui na Avenida Fausto Ventura, e a população não aguenta mais com a onda de assalto que vem acontecendo aqui no município. Vocês pensam que isso é aí na capital? Não, aqui no município de Manacapú está acontecendo a onda de assalto. E aqui ao meu lado, Luiz, está um dos moradores e proprietários de estabelecimento, que é o seu Davi, que vai falar pra gente a onda de assalto que acontece aqui na Avenida. Bom dia, seu Davi. A onda de assalto é muito grande aqui. Fale pra gente como é o seu dia a dia aqui nessa rua. É mesmo, é assim, né? Porque a gente que trabalha, que a gente tem estabelecimento, a gente fica sujeito a não poder trabalhar nos horários certos, porque se a gente passar mais horas, a gente é sujeito a ser assaltado. E primeiro isso não aconteceu em Manacapuru. E hoje em dia isso está acontecendo frequentemente, não tem horário, pode ser de dia, pode ser de noite, está acontecendo isso frequentemente. Então a gente já não aguenta mais viver nesse sofrimento. Ou a gente trabalha, ou a gente vive fechado. Quer dizer que os bandidos têm que ficar soltos e a gente ficar presos, né? Antigamente eu só abria o seu estabelecimento e hoje não acontece mais isso. Não, de primeiro eu abria das seis da manhã, levava até as seis da noite. Hoje tem que abrir oito da manhã, fechar meio-dia e quando for cinco e meia, seis horas, fechar. Porque se passar desse horário, a gente é assaltado. É isso aí, Luiz. Ainda bem que a polícia militar aqui de Manacapuru conseguiu aí chegar a tempo, né? Para que esse infrator não pudesse ser lixado até a morte. Mas ainda bem que ele foi levado e conduzido aqui à delegacia especializada aqui de Manacapuru. Eu quero mostrar aqui para vocês, foi exatamente aqui que aconteceu. Ele foi pego aqui na avenida, ainda tem marcas ainda de sangue aqui no local, né? Mas ele foi conduzido para a delegacia, onde foi autuado por furto e aguarda a disposição da justiça. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço para o povo de Manacapuru. Olha as imagens aí, meu amigo. Enche a tela aí, Gisele, rapidinho. Olha a situação do camarada. Que coisa linda, né? Ele deve estar falando, ah, eu estou famoso, estou passando um programa na mira. É, que coisa legal, né, meu amigo? Mas você não está passando por uma coisa boa que você fez. Você está passando por uma coisa ruim que você fez. E eu vou explicar como é que funciona a situação, meu amigo. O camarada está aqui, está na parada de ônibus. Coloca aqui, coloca na mira aqui atrás para mim, que eu não sou ladrão não. Para estar aparecendo do lado de outro ladrão. Abre aqui um pouquinho isso. O camarada está aqui, esperando. Está no mercadinho, tranquilo, de boa. Está falando no telefone. Oi, mãe, alô, mãe. Tudo certo? Tranquilo? Tudo certo? Tranquilo. Beleza. Aí chega um camarada. Puxa o telefone, puxa o dinheiro, vai embora. Aí a população começa a gritar. Pega o ladrão, pega o ladrão, pega o ladrão. Aí o que acontece? Os camaradas pegam o ladrão. E aí começa aquela situação legal. Começa a ir. Porrada, come pra cá. Porrada, come pra lá. E chute, ponta pé. E faz o que faz, meu povo. Aí o camarada, que estava agressivo, que estava com uma arma apontada, dizendo, me passa tudo, senão tu vai pegar o teu. Me passa o bagulho, passa o bagulho, passa o bagulho, passa o bagulho, tio. Entendeu? Aí quando o camarada é pego, meu amigo, ele pede Deus, pede a polícia, pede todo mundo, rapidinho de vila santo. Né? Só que nesse caso aí, o camarada vai direto pra igreja. Sabe qual vai ser a igreja dele? Igreja perto em costal do presídio. É isso. É pra lá que ele vai. E vai rezar até, meu amigo, os pecados dele sendo perdoados. E olha só, meu povo, mudando de assunto, mudando de assunto, olha só a cara de pau dos ladrões aqui da capital. As imagens de câmera de segurança que você tá vendo aí no momento, filmam isso mesmo. Você não tá vendo coisa errada, não. Os camaradas estão cortando o fio, né? Estão cortando o fio. Ah, que vontade que eu tava que dessem o choque pra pipocar esses dois, ó. Isso no centro da capital de Manaus, minha gente. É, o camarada na cara dura. Isso é na cara dura, olha lá. Você tá vendo o carro, né, passando, em moto passando. E os cabons cortando o fio, né? Ah, minha gente, que situação. Deixa eu dizer uma coisa pra você. São com essas imagens que a gente vai pro intervalo, né? Mas olha só, aproveita pra você mandar a sua denúncia no WhatsApp. Pra começar a ligar pra cá, pra você falar no ar conosco, né? E presta atenção bem nessa situação. Se você é conhecido com esses camaradas aí, liga pra cá. Manda mensagem, liga pra polícia. Ou então vai direto no disco 181 e coloca. Ajuda a colocar esses caboclos atrás das grades. Volta já já. Sai daí, não. Não, não.